É lamentável constatar que o atual presidente do Brasil tem dedicado a maior parte de seu tempo a fazer um tour pelo mundo, desfrutando de hotéis luxuosos com classificações estratosféricas, enquanto a realidade em seu próprio país é marcada pela fome e pela desigualdade. A ironia não poderia ser mais cruel. O líder máximo da nação, em vez de enfrentar os problemas urgentes que assolam os brasileiros, opta por esbanjar milhões de reais do erário público em mordomias. Enquanto as estatísticas revelam um número crescente de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, enfrentando dificuldades diárias para se alimentar adequadamente, o presidente parece estar completamente desconectado da realidade. Sua atitude de gastar quantias exorbitantes em viagens internacionais e hospedagens em palacetes de luxo só revela seu desprezo pela população que o elegeu e pela grave crise socioeconômica que o Brasil atravessa. Afinal, como justificar essa postura extravagante e incompatível com os desafios do país não é apenas uma questão de desequilíbrio entre prioridades, mas sim de uma total falta de sensibilidade e empatia. Enquanto os brasileiros mais pobres lutam para sobreviver, o presidente prefere desfrutar de conforto e ostentação. Seria de se esperar que um líder comprometido com o bem-estar de seu povo estivesse presente nos momentos difíceis, buscando soluções, implementando políticas públicas eficazes e promovendo ações concretas para mitigar a fome e a miséria. Em vez disso, o presidente parece preferir a superficialidade dos holofotes internacionais, trocando a responsabilidade que lhe foi conferida por viagens extravagantes. Enquanto o presidente se delicia em hotéis cinco estrelas, talvez fosse mais útil que ele testemunhasse de perto a triste realidade das filas nos programas sociais, dos abrigos lotados e das famílias que lutam para colocar comida na mesa. É chegada a hora de cobrar responsabilidade e prioridade de nosso líder, exigindo que ele direcione sua atenção e recursos para os problemas reais que afetam o país. Afinal, é o Brasil e seu povo que precisam ser visitados e cuidados pelo presidente, não o contrário. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Se ainda não for inscrito, se inscreva para receber as notificações dos nossos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário e se gostou deixe seu like. Nosso canal trata de vários assuntos relacionados ao seu dia a dia, como economia, lazer, viagem, saúde e vários outros temas. Até o próximo vídeo!